Tem em cima do galpãozão Tem dois aí, eu tenho um Tem em cima do galpão Eu tenho um Eu sei Dois na caixinha de mata Boa Tô bem na escada Ih, tem cara que acaba voando de vento Vem cá comigo Vem cá comigo Dê capa Dê capa Dê capa Deteca comigo Tô jogando pras costas Dê capa Nossa, quebrei Dê capa Dê capa Vai ed, vocês dois Nem gosta de atir Dê capa Tem dois capa no mercado Calma, calma, calma É o Z, Z1 Salvei, salvei Vai subindo, vai encostando vocês Não dá, não dá Não tem um kit Não tem mais kit Tem, tem, tem pedra Quebrei, vem, vem, vem Passou os três, velho Vamos lá, coloca aqui Vou lá, coloca aqui Bora mais três ali Descapa nele Montou Matei, matei Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Duas de 84 no cara. Faz a granada. Dei. 88 no dois. D-81, 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 D-81. Boa, boa, boa. Deixe aí, D-81, matei todo mundo na granada. Ua! D-81. D-81, D-81. Boa. Morri, 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 morri muito. D-81 comigo, D-81 comigo. D-81, D-81, finaliza, finaliza. Boa, mano, acho que tu burrou, não quer tu burrou Mec, mec Marquei, 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 caraca, caraca Beleza Mano, caraca, todo mundo do planeta, vei Aqui, 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 aqui Dei 2 capim, 1 Dei 1 Dei 100 e... Dei 100 e pouco aqui na granada Dei 1 Da pele, cara Fique comigo Dei capa, dei 1 Marcai Vem Desse Caraca Não tem 40 1 Dei 1 Eu tenho 1 Não tem 1 Não tem 100 Não tem 1 Não tem 1 Não tem 1 Não tem 1